salve salve barbeiros e barbeiras de todo o Brasil hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui falando um pouco sobre um secador da marca Gama beleza marca Gama desse modelo aqui ele diz que é profissional entendeu que eu só focar aqui ó e tá ali profissional ele é bem aquece bastante entendeu ele tem duas temperaturas duas temperaturas controle de velocidade duas velocidades e duas temperaturas ele é bem bem quente só que ele não aguenta entendeu se você usar ele bastante minutos ele desarma e eu vou estar mostrando para vocês aqui como que abre ele entendeu surge algum barulho aí e tal e aí você precisa abrir para tentar identificar eu fiquei tentando abrir ele no começo e vi que era bem difícil mas aí depois eu descobri como que abre ele então a primeira coisa você vai precisar de uma chavinha philips tá certo que tem essa cavidade aqui ó tá vendo esse modelo de chave e aí você vai soltar o parafuso os dois parafusos que tem aqui eu já soltei já tava solto e ó até caiu aqui ó e você vai pegar uma chave de fenda tá certo pode ser menor também e você vai enfiar enfiar ela aqui ó meio de travessado não para baixo assim mas meio de travessado para você também não cortar o fio lembrando sempre que for abrir ou mexer alguma coisa assim tira tira ele sempre da tomada tá certo e aí você vai cuidado para não enfiar muito senão também pode danificar por dentro e aí que chegar aqui ó próximo próximo esse botão aqui do ar frio você vai forçar ele ó tá vendo você força força mais um pouco depois você vem aqui em cima e vai fazendo tipo uma alavanca pronto ele soltou aqui embaixo ele tem isso aqui ó aqui segura um pouco mas é só puxar para cima e soltou tá vendo soltou aqui dentro e o meu quebrou essa vento in aqui então tá tá fazendo um barulho de avião entendeu na verdade eu tive até que comprar outro ventilador ele funciona ainda no quente liga tudo certinho mas infelizmente pelo barulho eu não consegui usar ele tem aqui um parafuso que eu já tirei também entendeu quebrou aqui tanto mexer quebrou eu levei ele no rapaz da eletrônica mas o rapaz falou que não não tinha o que fazer com essa vento inha não não tinha como trocar mas caso o seu esteja apresentando algum barulho e você queira abrir só para dar uma verificada esse é o processo tá certo aí você encaixa de novo aqui ó e forçando aqui então encaixa aí daqui olha só que sai é só um limitador certo travou então põe o parafuso aqui ó esse aqui infelizmente esse secador já tá descartado vou ver se consegui aproveitar o motor dele para alguma coisa é mas infelizmente ele não serve para mais nada ó e essa marca aqui ó e aí ele deu esse problema na vento inha comigo deve ter um ano de uso por aí e na época eu paguei cento e poucos reais nele e ele tem realmente esses problemas aí beleza valeu